Música Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia de música no programa. E eu recebo Mariana Avena, que se apresenta hoje no Sesc Santos, às 9 da noite. O show é um tributo à cantora argentina Mercedes Sousa, que morreu em 2009. Mariana, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Ione. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação no programa. Mariana, como você conheceu a Mercedes Sousa e de que forma ela influenciou a sua carreira? Olha, eu provenho de uma família de prestigiosos músicos e compositores argentinos. E eu era muito pequena, tipo, teria 10 anos e já a Mercedes frequentava a minha casa. Meu tio era violonista e compositor e ela trabalhava com ele e ela cantava composições do meu tio. Então, frequentemente, ela ia na minha casa. Sim. Muito legal essa relação de vocês, então, né? Era bem próxima. Era bem próxima. Muito legal. E você é uma das fundadoras do grupo Raízes de América. Quais as mudanças que o grupo provocou na música latino-americana? Acho que você vai poder falar direitinho desse assunto pra gente. Olha, eu fui convidada por um empresário, a pessoa que fundou Raízes de América, em 1980. Ele me viu cantando na Argentina e ele me trouxe pro Brasil. Ele falou assim, olha, estou formando um grupo de música latino-americana na Argentina. Eu vou precisar de uma cantora. Você gostaria? E ele falou, nossa, eu tinha 22 anos, imagina. E falei, nossa, eu adoraria. Eu até falei pra ela, olha, eu quero só passagem de ida. Passagem de volta, não preciso. E realmente o Raízes de América marcou a história da música latino-americana na Argentina, no Brasil, desculpa. E a gente fez shows em grandes teatros. No Canecão a gente ficou três meses. Em Anhembi, em São Paulo, a gente ficou dois meses e meio. A gente trabalhava de quarta a domingo com casas lotadas. E a gente continuou o trabalho que a Mercedes deixou. A Mercedes foi a grande conexão entre a música brasileira e a música de Latinoamérica. Porque sempre existe aquela barreira com a língua. Entre a música hispana de Latinoamérica e a música no Brasil, pelo espanhol e o português. E a Mercedes foi a conexão. Ela deixou uma trilha. E eu estou continuando o caminho dela. É um orgulho pra você isso, né? É um orgulho pra mim, como discípula e afiliada artística da Mercedes. E pela minha relação com ela, pelo fato também de eu ser argentina como ela. E eu sempre cantei músicas que tinham a ver com o social, com a coisa humana. Então, realmente estou muito feliz. E Santos está recebendo essa estreia desse show. Muito legal. A cidade de Santos também deve estar super feliz com isso. Exatamente. E tanto o Mercedes Sousa quanto o Grupo Raízes de América fizeram sucesso num período político importante, né? A transição das ditaduras pra democratização. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, o fenômeno com o Raízes foi muito bom porque, por exemplo, o Raízes de América nunca tocou no rádio. Então, a gente engia estádios, a gente engia teatros, a gente falava de justiça social. E as pessoas recebiam, assim, de um jeito muito... com muita emoção e com muita vontade esse tipo de músicas. A gente sempre cantou canções com sentido humanitário, sempre a gente cantou para os humildes. E a gente deixou um caminho que, como eu te disse anteriormente, foi um caminho que já foi trilhado pela Mercedes. E Mercedes uniu a música da Argentina com a música do Brasil. Ela gravou muito Milton Nascimento, ela cantou muito em português, ela cantou com Gal, ela cantou com Bete Carvalho. Ela teve um período que ela só cantava música folclórica e depois ela se juntou com os roqueiros da Argentina, com Fito Paes, com Charlie Garcia. E nesse show, hoje, não sei o que, eu vou mostrar toda essa evolução dela. Então, foi um mix de tudo, né? Um mix. A Mercedes era muito eclética. Ela cantou com Pavarotti, ela gravou com Sting. E eu vou mostrar hoje para o público santista toda essa coisa ecléctica que a Mercedes tinha. Essa diversidade, exatamente. Então, tá bom. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar, Mariana, porque agora chegou o momento das notícias do dia. Após uma série de protestos contra o uso de animais em testes de laboratório para a fabricação de cosméticos, o governador Geraldo Alckmin sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que proíbe essa prática. A lei vale apenas para o Estado. Mais detalhes sobre o assunto você confere no santaportal.com.br. Quem pratica esportes na faixa de areia das praias de Santos deve respeitar alguns horários. Os banhistas aprovam, mas alguns praticantes insistem em ignorar as regras. E o que é pior, a fiscalização deixa a desejar. Cláudio não dispensa o fim de semana com a família na praia. E sabe que para aproveitar a natureza tem que seguir algumas regras, principalmente quando o assunto é esportes. Você sabe que tem horário restrito para a prática de esporte na praia? Sei. Oito às dez? É isso? Das oito às onze e no final da tarde. Quase isso, Cláudio. O frescobol, um dos esportes mais tradicionais da cidade, só pode ser praticado até às nove da manhã e após às cinco horas da tarde. O mesmo com o futebol, por exemplo, mas nem sempre todos seguem a determinação. Ainda flagramos alguns se divertindo com bola e raquete fora do horário permitido. O problema é que não há qualquer placa indicativa, tampouco fiscalização. Pelo menos não encontramos qualquer intervenção. Tem que ser respeitado o horário, porque é um período que o pessoal tem um pouquinho mais de tranquilidade para poder desfrutar da praia. Acontece que com o horário de verão invade um pouco o pôr do sol, que a gente gosta de curtir. Antônio Carlos mora em São Paulo, mas sempre que pode vem a Santos e vê com bons olhos a legislação. Eu apoio. Geralmente, nove horas. Poderia ser até às dez. É um horário que as pessoas começam a vir para a praia para desfrutar da praia e não tem o futebol. Aí depois, à tarde, também estipular um horário para que eles possam voltar à prática do esporte. Aí dá para todo mundo aproveitar. Todo mundo aproveita quem quer praticar o esporte e quem quer curtir a praia. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal, que faz rondas a pé e de carro, além de contar com câmeras de monitoramento. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 153. Mariana, além de Santos, você vai se apresentar em outras cidades do país? Sim, sim. A gente vai se apresentar em São Paulo e em diferentes cidades do estado de São Paulo. A nossa produção está trabalhando. Mariana, eu gostaria que você fizesse um convite para o público de casa a prestigiar o seu espetáculo hoje. Pessoal de Santos, hoje às 21 horas no Teatro do Sesc, Mariana Vena canta, Mercedes Sousa e os músicos incríveis. Dirigido pelo Claudio Mauriz no teclado, Glecio Nascimento no baixo, Quinho Batera na bateria, participação especial de Clóvis Vieira e vocais de Viviane D'Abroglio. Muito bom, hein? Então vamos de música, o que você vai cantar para a gente? Um dos sucessos da Mercedes Sousa, um dos maiores sucessos dela, que é Gracias a la Vida. Então vamos esperar essa música. Muito obrigada pela sua presença. Mariana, o Redação Regional agradece. Obrigada. E hoje o programa vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira e espero você. Tchau! E hoje o programa vai ficando por aqui. E hoje o programa vai ficando por aqui. Eu sou o homem que eu amo. Obrigada pela vida que me deu tanto, me deu o coração que agita seu marco. Quando eu vi o fruto do cérebro humano, quando eu vi o bom tão longe do mal. Quando eu vi o fundo de seus olhos claros. Obrigada pela vida que me deu tanto, me deu tanto, me deu a risa e me deu o llanto. Com eles distingue, dica de quebranto. Os dois materiais que formam meu canto. E o canto de vocês, que é o mesmo canto. E o canto de todos, que é o próprio canto. Obrigada pela vida. Obrigada pela vida. Amém.